Aí, ô, é você, tem aqui a tua Esse é o DJ 7 e 7 do Tiki Pronto, aqui no Tiki vai ficar pegado Porque o maçarico já tão destrafado Na visão não passa nada Que o quadrado tá sempre formado O americano tá de frente Só tem pitipo do lado E os alemão peida Peida pra caralho E os alemão peida Peida pra caralho Pronto, aqui no Tiki vai ficar pegado Porque o maçarico já tão destrafado Na visão não passa nada Que o quadrado tá sempre formado O americano tá de frente Só tem pitipo do lado E os alemão peida Peida pra caralho E os alemão peida Peida pra caralho É tete a tete cara a cara Vamoso bala na bala Alemão peida e se borra Quando escuta a gargalhada A senal distribuído Só calibre arrogante Não pensa que é vagalume Isso é bala de traçante Remedente do meiota Aperta com precisão Canta mais que o pavarote O famoso G3ão Se for guerra nós avança Se é pra manter nós mantém A R10 de Lune Tá pedindo troco pra si Se brota vai escutar Se brota vai escutar Tentou pega o americano A bala vai voar Se brota vai escutar Se brota vai escutar Se tentar pegar o Lero A bala vai voar Se tentar pegar o ZZ A bala vai voar Tentou pegar o FB A bala vai voar Se tenta pegar o faísca, se tenta pegar o filhão Se tenta pegar o semente, a bala vai voar Se tenta pegar o Rogério, se tenta pegar o foguinho Tentou pegar o famozinho, a bala vai voar Botou a cara aqui no dique, a bala vai voar Tô na contenção do americano, puto de boné pra trás Nós não somos mega sena pra tu tentar a sorte Antes de tu imicar, já vou logo avisar Tô com 762, parafal no porte Paros, paros, pente na mochila, Glock com pente de 30 Canta Marca Ludmilla no modo rajada Pela visão da luneta, nós palmei e aproxima Não vai conseguir passar, nem da barricada Oi no dique, nós tá na pista, sou terrorista Não vai passar nada, nós tá na visão Se tenta tu se complica, nós mete ficha Tem papo pra verme e pa alemão Oi no dique, nós tá na pista, sou terrorista Não vai passar nada, nós tá na visão Se tenta tu se complica, nós mete ficha Sem papo pra verme e pa alemão Nós que é paz, mas da guerra não foge, nós é sujeito homem Nós é o trem mais caro do comando Se mexer com nós a bala come Respeito nosso bonde Essa é a tropa do americano Tama e no dia a dia na comunidade Vários irmãos se foram e deixaram mal saudade E os amigos que se encontram naquele lugar Falta menos que faltava, liberdade já Gestão inteligente, pronta pro caô Tá na mão do americano e o bagulho ritmo Coleção de AR para bloco e rajada Tudo monitorado, na visão não passa nada Na hora do tiroteio, nós é treinadão Tranquilidade, atitude e disposição O chefe orientando, a tropa avançando Os alemão tão peitando, eles não tão sustentando Isso aqui é o dique E a tropa tá na pista É as cria pelo chefe E o chefe pelos cria Nós que é paz, mas da guerra não foge Nós é sujeito homem Esse é o trem mais caro do comando De mês em mês seco nós a bala come Respeito nosso bonde Essa é a tropa do americano Nós que é paz, mas da guerra não foge Nós é sujeito homem Nós é o trem mais caro do comando Se mexer com nós a bala come Respeito nosso bonde Essa é a tropa do americano